Muito obrigado aí aos presentes que defenderam essa cidade com maestria. Vamos pegar esses escravos orcs agora. E sume daqui, Grom. Veio só passar vergonha. Fala aí, se me desse a batalha de gargalo, a história é outra, né? Foi o que aconteceu. Ah não, velho, um orc chamado Masha, velho. Ah não, velho. Masha me lembra daquela merda, aquele desenho Masha e o Urso lá, velho. Eu tinha um ojo desse desenho, acho que já falei isso várias vezes aqui no canal, velho. Mas, meu, teve uma época que começou a passar Masha e o Urso toda manhã no lugar de Lone e Tunes, velho. Ô desenho insuportável na minha infância. Porra dessa Masha e o Urso, velho. Aquela criança com cara de psicopata. Nossa, cara, não, para com isso, velho. Não sei se ela assistiu esse negócio, velho. Isso aí deve ser quase igual a ouvir o disco da Xuxa ou ao contrário, velho. Não é normal a criança ter sido igual àquela Masha, não, velho. Para mim, warriors. Os caras de 90% falhou, velho. Os caras de 90% falhou. Só esqueléticos. Vou tentar defender, né? Mas eu acho que não vai dar uma lá, não. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Sinto que eu vou ter que tirar aquele mod que não deixa eu construir coisas depois que a batalha comece, porque o ponto que funciona para a Arábia não funciona igual para as outras ações. Esse mod, ele tira a opção de você construir depois que a batalha começa, mas ele aumenta os pontos que a construção de guarnição dá para você de defesa. Mas como essa facção é de mod, não funciona para ela. Aí eu saio só prejudicado. O que é bem triste. O que é bem triste. O que é bem triste. Nós servimos. O que é bem triste. O que é o meu sultan, por favor? Os católios dos sonhos. Sim, sultan. E aí vem isso, como já disse a Jax. Vamos ao cão, sim, sultão. Os os sonhos consumam. Nós nos servimos. Como os sonhos e a luz. Eu não sou mais jovem. Os sonhos dos sonhos, como o meu sultão promete. Tremble antes do meu poder! Unidade de armazenamento, Sultan! Eu faço as mãos com as mãos! Servantes do Sultan! Nós estamos como a ferramenta! Fora, soldados! Fora, soldados! Como o vento deserto, como o meu Sultan comanda! Nós castamos a morte como a chuva! Como a sanda e o vento! Para o vencedor! Para o sultan! Você faz por cima, gente! E aí Warriors of the sands Forward soldiers Yes, sultan We stand as stone Mounted warriors Like the desert wind Move dogs Forward soldiers It shall be so Sorcerer of Arabic I concur What does my sultan command? Move dogs Ranged units sultan As my sultan commands The djinn are with me I'm not sure how to kill you 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 Warriors of the sands We cast death as rain There will be nothing left We stand as stone End them It will be so We cast death as rain Might and magic How do you We cast death as rain A major In this world A major It will be so It will be so I'm not sure how to kill you O Summoner de Djinn! Nós castamos a morte como fogo! Para um sultan! O vento e o vento vai acontecer. Assim rápido que eu posso. Vai ser assim. Como o meu sultan comenta. Como o vento de deserto. Grande vizir do Arabe. Eu concordo. Nós servimos! Eu vou destruir eles. Eu vou destruir eles. Os sãs do sãs! Eu vou fazer o que o fato vai. Isso será assim. Eu vou destruir eles. Eu vou destruir ele entre eles. Não vou destruir eles. のは embora do nosso. Isso deve ser. Eu vou destruir ele um exame. Eu concordo. Como o meu sultã comandante. Para o djinn! Sim, sultã. Sorcerer do Araby. Mãe e espírito serve! Nós estamos como estes. Vá, soldados! Vá, soldados! Vá, soldados! Vá, soldados! Como o deserto. Se você quiser. Como o sultã comandante. Nos servimos. Vá, soldados! Vá, soldados! Vá, soldados! Vá, soldados! Vá, soldados! Vá, soldados! Como o deserto. Se você quiser! Alegria! Alegria, soldados! Vá, soldados! Sim, sultã! Os amados, consumí ativá-las. Se desejas. SeRE! になarão. Sim, sultã! Quero o meu sultã comandante. Súlte care? O que é isso? Eu vou matar esse carnicel se tem igual aqui É boa a geração ainda por algum motivo Nós castamos a morte como fogo Nós servimos Nós estamos como peda Nós servimos Nós servimos O que é isso? O que é meu sultan? Como o vento de deserto Com os sonhos Eu concordo Unidas de armadura, sultan Nós estamos como peda Se você quiser Os djinn estão comigo ına Uma sorte da vida E a grande instante Poder E o vento de rios E o vento de rios Os alunos dos santos. Os alunos dos sultãs. Os alunos dos sultãs, como o meu sultã comandante. Sim, sultãs. Como a santa e a venta. Corre, cachos. Como a venta do deserto. Assim rápido que eu posso. I do as bedwins We stand as stone Grand Vizier of Araby Sands consume them Warriors of the Sands We serve There will be nothing left Move dogs Cremble before my power I concur Sorcerer of Araby Ranged units, Sultan Like the desert wind If you will it Forward, soldiers Men of Araby If you will it As my Sultan commands The Sands will swallow them We cast death as rain We cast death as rain If you will it For a Sultan We serve Grand Vizier of Araby Yes, Sultan Ranged units, Sultan Yes, Sultan Yes, Sultan End them Yes, Sultan Yes, Sultan Yes, Sultan Yes, Sultan Stand as stone Servants of the Sultan Warriors of the Sands Burra Sultan Wonder and Might We cast death as rain Como a sanda e a venta. Por favor, soldados, se você quiser. Como a sanda e a venta. Move, dogs. Nós estamos como estados, como o meu sultano comandou. Mite e magia. Mite e magia, sultano. Enda-las. Sands consumem. Sim, sultano. Se quiser, move, dogs. A desert wind vai cair. It will be so. The sands rise. Warriors of the sands. As my sultan commands. What does my sultan command? Like the desert wind. Move, dogs. Ranged units sultan. We serve. Like sand and venta. We stand as stone. Move, dogs. Warriors of the sands. Forward soldiers. It shall be so. We serve. We cast death as rain. As my sultan commands. Like sand and wind. The sands will swallow them. The djinn are with me. Yes, sultan. There will be nothing left. Move, dogs. Yes, sultan. For a sultan. Forward soldiers. What does my sultan command? If you will it. As my sultan commands. Like the desert wind. Ranged units sultan. � Yi Suan. Though a Lord. Lots of 스타일 imaginary. By Ass period. We fund violence to the sultan. Arquitinds. Sulf Зан. O S sodio Projekt. For aлав vem. Okay. Arquitinds. For the jinn. We cast death as rain. Sacrifício! Pega a reposição aqui A sorte dele é que ele não teve que lutar de fato no castelo voador aqui, senão ele não ia chegar nunca Por que que o mar inteiro ficou vermelho? Esse é novo no mim Oxi! Todo mapa do mar ficou vermelho Vigilante do peso, quanto maior eles são, derrotou o Grom o Panza Relação diplomática dos mais 10 com os elfos nobres Atributo causa pavor ao trago de capeles verdes para todas as unidades do exército Esse é forte, viu? Ikti foi, Neferata foi Livro de magias de Shihab Ibn Alin O autor, em serviço do grande sultão de Koffer, não era apenas um poderoso feiticeiro arabiano Mas era cruel e temido espião também Sua escrita inclui como torturar aqueles que usam magia para grande efeito Chances da força dos ventos de magia aumentar ao mudar mais 10% para toda facção Chances de hoje magia base menos 10% ao lutar contra guerreiros do caos, demônios do caos, anões do caos e norsca para todos os personagens Mais 10% de resistência feitiços ao lutar contra facções tisintianas Caravana concluída, vamos mandar outra Está bem embaixo o negócio de caravana Estou apagando pouco O Jafar O Jafar Agora que você bateu neles é hora do contra-ataque, né? O Jafar O Jafar O Jafar O Jafar O Jafar O Jafar Tem que precisar de coisa para infantaria O Jafar Antes que eu gaste esse dinheiro aqui alguma coisa, deixa eu fazer uns itens bons aqui, que agora tem bastante coisa, né? Caraca, essa espada aqui é sinistra, espada do deus vingativo, se a gente tiver em combate a gente vai curar 0.60 por segundo, ganha dano de arma 25%, só que se a gente tiver longe a gente toma dano, sinistro. Arco da Busca, alcança mais 15% para todos os homens do exército e mais 5% de força de projétil, tem uns exércitos que dá para colocar isso daí, viu? Escudo da Fé, Armadura Escorpiana, não. Exívio, Maldição dos Dins, Reposição, Cura Divina, Vermar é interessante. Invoca, Cria do Caos. Mais chance de sucesso de emboscada, resistência efeitos reduzida para exércitos inimigos da região, isso aqui é forte, hein? Bom, eu acho que vou fazer o que eu falei que ia fazer primeiro, que era esse daqui, a lâmina do Ifrit, vai dar ataque de fogo, dano para a frente da arma mais 18, vai deixar para a gente invocar um Ifrit de fogo. E aí não me sobra dinheiro para fazer mais nada. Mais Bound Spell de Quicksand é muito bom. Peitoral dos Perdidos. Mas aqui também. Essa é uma espada forjada por Mahazorouzaham, que imuiu com magias e magos da terra das mil deuses. Quando a palavra de poder é dita, a espada começa a queimar em chamas, dando o portador no invenso de poder. Peitoral dos Perdidos. Lendas dizem que uma princesa arabiana se aventurou muito profundamente no deserto em busca de seu irmão. Essa garota corajosa retornou vestindo uma armadura brilhante, pegada de uma antiga tumba dos Reis da Tumba. E ninguém sabe o que aconteceu com seus viajantes. A armadura mais 15 e vai ganhar o Quicksand vinculado. Bom, essa espada que eu peguei vai para o exército focado em fogo, óbvio. Aquele peitoral ali do Quicksand. 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 Hoje eu amo essa engenheza. Aquele peitoral ali do Quicksand. Vocêигрou da ajuda porossa com seu preto, e agora é s LAN. Você está antes do Sultã Você está antes do Sultã Você está antes do Sultã Devolado ao Árabe Você está protegendo-os de ataque Mas o grande livro de cronches Viva Viva Mais um mês nessa caralha Muito obrigado por receber 41 meses Valeu pelo apoio Você vai colocar óleo de águia Acorde bem cedo se quiser desgiblar essa pessoa Nada escapa com os olhos aguçados e reflexos ligeiros dela Alcança mais 10% Dando perfurante de projeto mais 10% Eu sei E antes do Sultã Devolado ao Árabe Para mim Maravilha e poder Com os sãos Senhor e mestre Eu vou desembarcar todo mundo aqui Essa é uma decisão Eu vou Eu vou Eu vou Para mim Você vai sentir a dor do escorpião Agora Para desembarcar todo mundo Pelo menos Você está antes do Sultã Força Eu vou Para mim Para mim Força Agora foi Você está antes do Sultã Como Como o sol Ele vai defender a cidade Mas eu confio Mas eu confio Tremble Antes da minha poder Vou pegar a miragem Eu preciso de um escorpião Tremble Antes da minha poder O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Não, 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 não! Você está em frente ao sultã. Devotado para Arabi. Defender do Domain. Raise anchor! Man o Teller. Seal para Kurnos. Vamos chegar ao tempo. Nós vamos chegar ao tempo. Falem agora. Obrigado. Eu não tenho tempo para atacar eles agora não. Com esse dinheiro que temos aí, dá para vir aqui na pirâmide negra de Nagashi. Da insta desse daqui. Aí agora a gente tem aí mais resistência e feitiços para todos os exércitos. Que é sempre bom ter, né? Ainda mais se o futuro de brigar com o Khaos é certo. Tchau! 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 3 mil pela paz? Não vai rolar, amiguinha. Você tá dando frente a um objetivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 De novo As sure as the sun rises Trimble before my power, as fast as I can I don't know Grande Vizier do Araby Might and Magic Como rápido que eu posso Defender do Domain Sete o curso Aquece o ancho Sele para Kurnos Wander and Might Wander and Might People of Araby To me Grande Vizier of Araby Os discípulos do Bokarra Eu não vou tocar vocês em cima com certeza Então Dá para a gente conversar sim Posso pegar aqui os meus seguidores E os escape tem de bom Deposição de Baixas Detaques de Veneno Tem ainda decorrente de pilhagens Pode ser, pode ser Fazer com que acerte o alvo é uma coisa Destruir sem matar você no processo é outra coisa Pega para você Lord and Master Lord and Master Para você Interpreta minha graça Amos Isso é muito bom Ainda não Amos 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 Amém. 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 Quero me atacar. Ah tá. Estou cheio de invocação a pousar em cima dele. Morreros dos sonhos. O que o meu sultan comanda? Morreros montados. Nós castamos a morte como fogo. Morreros montados. Man and beast serve! Summoner de Jin. Hum... Não deveria poder invocar mais Jin's? Estou na carruagem? Aí eu que fui roubado. Eu faço o que o Deus quiser. Nós estamos em uma unidade normal. Corre, cachorros. Como a desertão. Como a deserto. Corre, cachorros. Como o meu sultan comanda. Corre, cachorros. Contralados ao Árabe. Para mim, warriors. Se vocês desejam. Se vocês desejam. Vai ser assim. Vámonos, soldados! O que meu sultan dizem? Nós castemos morte como fogo! Move, dogs! Para o djinn! Como o deserto. Para o sultan, será assim. Como meu sultan dizem. Vámonos, soldados! Sim, sultan! Não há nada mais! Se você quiser, move, dogs! Sim, sultan! Vámonos, soldados! Vámonos, soldados! Para o djinn! Vámonos, soldados! Nós castamos morte como fogo! Como meu sultan dizem. Vámonos, soldados! Pámonos, soldados! Vámonos, soldados! Vámonos, soldados! Como o deserto. Vámonos, soldados! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já perguntei lá, vou deixar o feedback, vamos ver que eles retornam aí. Eu já perguntei lá. Eu já perguntei, vou deixar o link na descrição. Esse é o link na descrição da página. Esquerda e poder Poder e magia O que está certo? Esquerda e poder Poder. Asquerda e poder Poder. Mais de todas,